Meu Deus do céu! E aí, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Baixa Memória e sejam bem-vindos a mais um fanbox, hein? Hoje, pessoal, é... Peraí, mas eu acho que tinha... Cadê a nossa sacola mágica? Eu preciso dela pra poder fazer o fanbox. Meu Deus do céu. Ai, peraí, eu vou tentar. Sempre funciona? Eu acho que ela tá quebrada. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, pensa, pensa. Eu tive uma ideia. Vamos lá, 3, 2, 1 e... O nome desse brinquedo se chama Bug's Racing e é um brinquedo sensacional. Isso aqui é uma super pista de insetos. Essa super pista tem uma coisa muito especial que eu vou mostrar conforme o vídeo, tá bom? Então vamos começar a abrir esse brinquedo. Vamos abrir aqui, então. Ó, ó, ó. Vem comigo. Bom, vamos lá. Como é que funciona essa super pista de insetos? Basicamente, a gente tem dois insetos aqui em cima. É um escorpião. Ó, olha que bonito esse escorpião. A gente tem que tomar muito cuidado com o escorpião porque aqui é o problema do escorpião. Mas eu acho que esse daqui tá de boa. Nossa, olha a carinha dele. Bom, e temos aqui um mosquito. E ele tem um narizão. Eu acho que esse daqui fala muita mentira, tá? Por isso que ele tem um narizão. Se você falar muita mentira, você vai ficar com o nariz igual o dele. Só que tem um poder especial que eu só vou contar no meio do vídeo. Então espera que eu vou contar que tem um poder muito especial dos insetos. Bom, e aqui embaixo tem tudo que a gente precisa pra fazer a nossa mega super pista. Aqui a gente tem os lançadores. Um amarelo e preto e outro preto e amarelo. Aqui também tem tipo uns conezinhos, ó. Que a gente vai poder usar também pra nossa pista. Bom, aqui eu peguei 12 conectores. A gente usa esses conectores pra ligar a pista. Uma pista ou outra. Então a gente vai precisar de 12 conectores. E esse daqui é a linha de chegada, família. E a última coisa que falta é o nosso manual. E fora que o manual tem umas figurinhas. Olha que maneiro. Essas figurinhas são brilhantes. Tem uma outra figurinha aqui pra gente colocar na linha de chegada, ó. Aqui, ó. Winner. Winner significa ganhador. Ah, esse é o manual. De instruções, ó. Olha que legal. Bem simples, sério. É muito fácil de você construir essa super pista e fica muito legal. Temos os adesivos também brilhantes pra pista. Não tem como isso não ficar legal. Tudo é brilhante. Olha isso daqui, ó, 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 ó. Então agora vamos começar a montar a nossa super pista. E ó, uma coisa importante. Eu quero saber de vocês de casa. Qual o inseto que vocês mais gostam? Porque aqui tem dois. E eu já vou falar. Eu gosto de formiga. Sabe por que eu gosto de formiga? Porque a formiga, ela aguenta sete vezes o peso dela. Então comenta aqui embaixo qual que é o seu inseto favorito. Vamos lá então. Agora a gente vai montar. Primeira coisa é pegar um lançador. Lembrando que esse lançador a gente usa pra colocar aqui o nosso inseto e jogar ele longe. Bom, então vamos começar a pista, ó. A primeira coisa que você vai ter que fazer é pegar esse quadradinho aqui e colocar atrás da sua pista. É só você grudar que ele fica bem, bem fortinho. Depois você vai adicionar ele no lançador. Então vai colocar aqui atrás, ó. E vai fazer 3, 2, 1 e... Galera, como eu tenho um lugar muito pequeno aqui, eu vou tentar aumentar ele. Porque eu preciso de uma pista bem grande. Já que é uma super pista, eu tenho que fazer a pista ficar maior. Então, olha a minha mágica. Vocês acham que eu não sou mágico, né? Pronto, vou colocar o lançador aqui. Eu acho que vocês conseguem ver. E vou construir a nossa super pista. Ó, vou encaixar os dois aqui, ó. Prontinho. Bom, acabamos de terminar a nossa pista e agora eu vou fazer a linha de chegada. Lembra que eu mostrei os dois pininhos aqui? Vamos pegar o quadradão gigante, colar aqui, ó. Tem duas entradinhas aqui, ó. Só juntar. Ó, pronto. E depois a gente tem que colar aqui, ó. Esse adesivo, pra poder mostrar aqui a linha de chegada. Só que agora a gente precisa testar se o carrinho é rápido ou não. A gente vai pegar o nosso carrinho certo e testar se ele consegue chegar de um ponto ao outro sem precisar da pista. Vamos ver se ele é rápido o suficiente. Vou colocar aqui do outro lado o nosso final. Se ele conseguir passar, quer dizer que ele é bom. Então, vou colocar ele aqui. Quando eu apertar aqui, ele vai chegar até o outro lado. Eu acho, né? Porque... Vamos ver. Três, dois, um. Quase, família. Quase. Eu vou tentar mais uma vez. Vamos lá. Vem comigo. Três, dois, um. Galera, como vocês já sabem, é óbvio que ele é melhor na pista. Por quê? A pista, ela tem tipo uma gradezinha aqui dos lados, que não deixa ele escapar. Por isso que é melhor na pista. Só que eu tô testando pra ver se realmente ele é rápido. E a gente já viu que ele é rápido pra caramba. É o seguinte. Lembra que eu falei que tem uma coisa muito secreta nesse carrinho inseto? Então, a coisa secreta é que você consegue usar ele sem precisar do lançador. Mas, Cauê, como é que eu vou usar o negócio sem o lançador? Mas, Cauê, como é que eu vou usar? Me explica. Eu só vou contar se você deixar o gostei agora. Cauê, aqui é bom. Você viu? Ó, te peguei. Você tem que deixar o gostei agora. Deixa o gostei, sabe? Deixa, por favor. Vou tentar chegar aos mil curtidas aí, ó, no vídeo, por favor. Um segredo que dá pra fazer nesse brinquedo é que ele consegue funcionar só de uma soprana aqui atrás. Vamos ver, ó. Caraca, família. Pra gente fazer o teste final, a gente vai montar duas pistas pra poder fazer a competição entre os dois. Aqui tem dois tipos de adesivos, o amarelo e o azul. Cada adesivo é pra cada pista, né? Pra você, de diferença, aqui essa é azul e essa daqui é amarela. Então, vamos colar. Bom, como eu tô vendo que vai demorar um pouquinho, eu vou usar o poder da edição. Então, bora começar. Uou! Uhul! Terminamos aqui a nossa mega super pista de todas. E eu vou mostrar os detalhes pra vocês entenderem o que a gente fez, ó. Primeira coisa que a gente fez foi colar todos os adesivos. Olha como é que ficou os adesivos. A gente também colocou os adesivos nos carrinhos. Olha que maneiro. Cada carrinho tá cheio de adesivo super colorido, ó. Olha que legal. Aqui atrás eu coloquei até um de fumaça. Fora que também a gente colocou nos lançadores, ó. Um aqui em cima, um aqui, ó. E tudo tá brilhante. Aqui também, ó. Então, agora, eu acho que a gente já tá pronto pra começar os nossos testes aqui no canal Toyzera. Fechou? Bom, o primeiro teste que a gente vai fazer é descobrir quanto o carrinho corre do começo até o fim da pista. Usando o nosso botãozão aqui do lançador. Lembrando que essa pista, normalmente, ela tem 1,80m. Como a gente não tem 1,80m de espaço, a gente teve que fazer desse tamanho. Eu acredito que o carrinho vai passar de boa. Vou colocar o nosso carrinho aqui. E 3, 2, 1, valendo! Chegou de boaça. Então, a gente provou que essa pista tá funcionando e ele tá bem rápido. O nosso segundo teste vai ser eu tentar apertar rapidamente esse botãozão aqui do lançador. Não sei se vai funcionar, não sei se ele vai mais rápido. A gente vai descobrir isso agora. Então, 3, 2, 1. Eu acho que apertar várias vezes não vai funcionar. Bom, agora eu vou tentar apertar bem forte. Eu acho que quanto mais forte eu aperto, mais rápido ele vai. Então, quase foi mais rápido também. Eu acho que o jeito é a gente apertar normalmente mesmo, que é o mais rápido de todos. Bom, agora a gente vai fazer o nosso próximo teste. Esse teste é do assopro. Lembra que a gente assoprou e ele fez um modo muito rápido? Então, eu quero descobrir se a gente consegue fazer isso na pista. Vamos testar. Só vai. Nossa, a família quase chegou até o fim. Eu acho que eu já sei. Eu tenho que colocar mais perto. Eu vou tentar de novo. Pera aí. Foi. Nossa, quase família. Bom, como vocês viram, ele não conseguiu chegar até o final. Eu acho que eu tô errando na hora de botar ele. Mas que ele é rápido, ele é. Porque a gente viu naquele teste que ele era muito rápido. Nosso último teste vai ser os dois no lançador. Vamos ver quem que chega primeiro. Será o escorpião ou será o mosquito? Vamos lá? 3, 2, 1, valendo! Os dois quase chegaram juntos, família. Mas o nosso querido escorpião rei ganhou. Então foi isso, galera. A gente brincou hoje com o Bugs Racers. Eu espero que você tenha curtido aí na sua casa. Foi muito divertido. A gente conseguiu fazer uma super pista. E fora que esses insetos foram muito legais. Se você curtiu, não se esquece de deixar o gostei. Compartilha nas redes sociais. E eu espero vocês no próximo Fanbox, se Deus quiser. Comenta aqui embaixo o que você achou, cara. Então é isso. Eu vou embora agora porque eu vou continuar brincando. Agora eu tenho certeza que vai ganhar o azul. Vai! Não! Tchau! 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 Tchau!